Música Tem por título Dimensões e a exposição de fotografia promovida pela Caritas da Ilha Terceira no âmbito do projeto 3D. A mostra, com imagens da autoria de Luís Godinho, está patente ao público no Teatro Angrense até dia 5 de dezembro. Escola, família e aluno são as três grandes dimensões que, segundo o projeto 3D, promovido pela Caritas da Ilha Terceira, reunidas em modo cooperante, fomentam o sucesso escolar. É com base neste programa que surge Dimensões, uma exposição de fotografia com a assinatura de Luís Godinho, artista convidado para retratar outra realidade tão longe e tão próxima de todos nós. A escola como local de transmissão do conhecimento, a família como potenciadora, de que a criança, por um lado, desenvolva todas as suas competências, não só os seus conhecimentos, mas todas as competências pessoais e sociais que precisa para a sua vida inteira. E a Caritas procura ser aqui uma ponte entre estas três realidades, a criança, a família e a escola, com o objetivo claríssimo de promover a inclusão social de crianças que têm eventualmente alguns problemas na escola e de algumas famílias também que eventualmente não conseguem dar todas as respostas mais adequadas capazes de potenciar as aprendizagens e o sucesso dos seus educantes, dos seus filhos. A iniciativa a cargo desta Organização Católica resulta de uma parceria com as escolas básica e secundária Tomás de Borba e básica integrada de Angra do Uruísmo, mediante o apoio financeiro do Fundo Social Municipal da Câmara de Angra do Uruísmo, e incidiu em dois estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo. Esta exposição é uma parte integrante do projeto que é o 3D, portanto, que tem sido um trabalho levado a cabo pela Caritas em duas escolas, portanto, na escola de São Mateus e da Terraxã, e que este ano foi expandido para a de São João de Deus, portanto, em Santa Luzia, que é para trabalhar não só os jovens, portanto, as crianças que estão nas escolas, mas também com as famílias, para uma melhor integração social, para um maior sucesso em termos escolares, portanto, uma maior integração. E este é um trabalho que resulta de uma perspectiva diferente, ou, portanto, como a própria exposição se chama, de uma dimensão diferente da vida destas famílias que fazem parte e que são abrangidas por este projeto. São 34 imagens, a preto e branco, que Luís Godinho registou ao longo de cerca de 5 meses. Um trabalho de cariz solidário, realizado junto de famílias que acolheram o fotógrafo e fizeram dele um novo amigo. A recepção deles foi espetacular, estar com os miúdos, na rua, em casa, nas escolas, com as próprias famílias. Mostra-me um bocadinho, acho que é o dia-a-dia de uma família normal, dos miúdos na rua, as brincadeiras deles. Para mim, que sou muito dado às causas sociais, eu não podia dizer que não a esta causa, na luta contra a indiferença, contra o insucesso escolar. Portanto, foi um projeto que eu abracei de mil amores. O fotógrafo considera importante provocar reflexão e admite a sua sensibilidade sobre estas matérias. Acho que deveria haver mais causas destas. Claro que as fotografias tentam um bocadinho sensibilizar as pessoas. Portanto, acho que as pessoas devem ver um bocadinho, parar para ver a fotografia. E pensar um bocadinho na fotografia. Em cada uma delas que transmite um bocadinho, digamos, talvez uma história. Cada uma delas conta uma história que todas juntas, no fim, dá um livro. E o que é que este trabalho transmitiu ao artista enquanto fotógrafo e enquanto pessoa? É assim, eu sou um bocado sensível, admite. E essas causas para mim mexem um bocado, mas é um desafio para mim. E foi um desafio grande porque eu já este ano já tinha participado de uma missão humanitária. Em breve, irei para outra. E isto foi um bocado, ficou no meio. Não é bem uma missão humanitária, mas é quase. E a reflexão pode começar logo nas representantes das entidades organizadoras do projeto e da mostra. Para já, as fotografias, na minha perspetiva, estão muito bonitas. E retratam uma realidade muito dura e muito crua. Ela está em exposição, é bonita de ver, mas dura de sentir. Vê-se que as casas são mais vazias, que há menos fartura. Há uma fotografia que mostra isso no frigorífico. Quando a gente olha para o frigorífico, é que há lá uma realidade de certas carências e ausências ou falta de determinados aspectos que hoje em dia não se compreende porque é que ainda falta. Portanto, há uma franja da nossa sociedade que ainda não tem tudo aquilo que nós achamos que deve ter direito ou que nós esperaríamos que nesta altura tivessem direito a isso. E podemos tirar uma lição daqui, desta realidade que estamos agora aqui a falar? Olha, há uma coisa que eu gostei muito de ver, que foi as fotografias dos meninos a brincarem na rua e a brincarem juntos. Hoje em dia, tenho visto crianças que parece que já não sabem brincar uns com os outros, já só sabem brincar com a tecnologia. Se calhar, às vezes ter menos, poderia ser uma mais-valia para certas crianças para poderem usufruir de uns com os outros das brincadeiras de jogar à bola, de jogar ao elástico com brincadeiras que se faziam aqui há 15, há 20 anos e que se estão a perder e que se calhar em termos de desenvolvimento pessoal e de interação pessoal das crianças e dos adultos do futuro podem vir a fazer falta de aparecerem só brincadeiras. A exposição de fotografia Dimensões, que pretende também assinalar o encerramento do ano jubilar da Misericórdia, está patente ao público no Teatro Angrense até o dia 5 de dezembro. Uma exposição fotográfica que provoca a reflexão sobre uma realidade que diz respeito a todos nós. De todos nós é também este programa que voltará amanhã em azorostv.com. Até lá, fique bem. Legenda Adriana Zanotto